O Parque Gezi, em Istambul, na Turquia, foi reaberto nesta segunda-feira e centenas de pessoas voltaram a tentar protestar contra o governo. A polícia imediatamente interveio para dispersar os manifestantes. Algumas ruas próximas foram interditadas e a força de ordem realizou prisões. Vizinho à Praça Taksim, o Parque Gezi foi ocupado nas últimas semanas por ativistas contrários a uma reurbanização. Foi nele que clodiu em maio o movimento de contestação sem precedentes contra o regime islâmico conservador da Turquia, que está no poder desde 2002.